Uma mostra sobre a evolução da espécie humana é a nova atração permanente do catavento cultural e educacional localizado na região central da capital paulista. A exposição do macaco ao homem reúne réplicas desenvolvidas a partir de pesquisas realizadas pelo Laboratório de Estudos Evolutivos da Universidade de São Paulo. As pinturas rupestres nas paredes são réplicas exatas das que foram encontradas na França e na Espanha. A sala foi montada para se parecer como uma caverna de verdade. O que ajuda a ambientar a exposição é o local. Este é o antigo porão do Palácio das Indústrias, construído entre 1911 e 1924, antiga sede da Prefeitura de São Paulo, onde hoje funciona o catavento cultural. A gente vê essa exposição como um presente para os paulistas, na medida que ela é a primeira mega exposição sobre evolução humana na América Latina. A exposição é dividida em oito módulos temáticos, que mostram, por exemplo, a evolução das arcadas dentárias. Em outras partes dá para ver o desenvolvimento dos crânios e dos esqueletos. O visitante não precisa passar por toda a exposição para entender o que é a evolução do homem. Dentro de cada módulo ele já consegue entender e se reconhecer para poder fazer parte dessa exposição. Para montar a exposição, os organizadores usaram como base réplicas do Laboratório de Estudos Evolutivos da USP. Refizeram todas as peças para que a exposição seja permanente no Museu Catavento. Aqui também tem a representação da evolução do cérebro. O menor é o primeiro da linha evolutiva dos homo sapiens, de 7 milhões de anos atrás. O cérebro foi crescendo até chegar ao nosso, quase quatro vezes maior. Este corpo é uma réplica de um fóssil encontrado na Rússia. Teria idade aproximada de 28 mil anos. O que chama atenção é que ele foi enterrado com colares e outros ornamentos. As armas e ferramentas também evoluíram. Se há milhões de anos se usavam lascas de pedras, o homo sapiens aprendeu a talhar as pedras até que ficassem pontiagudas. Eu não conhecia e quando eu ouvi falar, a gente já pensou em trazer as crianças. Eu acho fantástico. Indico sim para quem estiver fazendo faculdade, para quem estiver estudando, vim visitar. Muito bom, muito bom mesmo. A exposição do Macaco ao Homem pode ser vista no Espaço Catavento Cultural e Educacional, de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O ingresso custa seis reais. Idosos e crianças de quatro a doze anos pagam a entrada. Crianças menores de quatro anos não pagam. É preciso chegar cedo porque são distribuídas senhas para entrar na exposição.